Atenção Brasil, atenção Brasil, a informação agora de última hora, o juiz acaba de autorizar a retirada de Cupertino da sala. Atenção Brasil para notícia urgente, Paulo Cupertino acaba de ser retirado por cinco policiais militares da sala do júri a pedido da própria filha, que não quer falar com a presença dele. Isabela agora está sentada na frente dos promotores, toda vestida de preto, assim como a mãe Vanessa, não cita o nome de Paulo Cupertino, se refere a ele como réu, chora muito, apesar de estar serena. Ela está centrada, de cabeça erguida e nesse momento o promotor está pedindo para que ela narre detalhadamente os fatos do dia do crime, que tudo que for possível ser recordado seja dito agora, mediante a legislação brasileira, sem falso testemunho. É claro que não vai ter falso testemunho, ela é vítima, ela presenciou os disparos dados pelo pai contra a mãe do Rafael Miguel, contra o pai, o seu João, contra o ator da novela Rafael, o Cupertino que teria agido, que teria agido, vingança e numa emboscada contra a família do ator. Doutor Guastelli, o depoimento mais importante de todos, junto com a mãe. Aliás, nós fomos citados agora há pouco no tribunal do júri, ela não falou nominalmente meu nome, nem do Cidade Alerta, mas a mãe disse que deu apenas uma entrevista e diz ter se arrependido de ter falado. Não sei por qual razão a Vanessa se arrepende de ter falado, né? Tratei a Vanessa sempre com muito respeito, com muito carinho, e justamente pela briga deste programa, pela briga de outros programas também do segmento de justiça, este caso está sendo levado a sério. Infelizmente, nós vivemos num país onde a mídia não pode esquecer os casos que marcaram nossa história. E eu vou mostrar daqui a pouco a única entrevista da Vanessa, a ex-amante de Paulo Cupertino, que estava no local e que precisa explicar também no júri como Cupertino sabia que Isabela estaria lá na casa da Vanessa, junto com a Isabela e os pais do Rafael e o namorado. Olha, a Isabela está dizendo agora que o Cupertino, ela não cita o nome Cupertino, fala o réu, sempre aparecia em casa, mesmo que ele não morasse lá. Quando ela saiu de casa para se encontrar com o Rafael na praça, ela viu o carro do Cupertino encostando na casa. Ela não volta, continua o caminho a pé até a praça, onde o Rafael estava aguardando ela. Ela começa a ficar muito abalada, já está emocionada, já está chorando muito agora nesse depoimento. Nesta hora que ela caminhava para a praça, o telefone dela não parava de tocar e era a mãe dela ligando. E ela não atendia a ligação. Será que o fato dela não atender a ligação pode ter também provocado esse surto no Paulo Cupertino? Será que era, nesse momento, o Altair, a mãe ligando para ela para dizer minha filha, não venha para casa, seu pai está aqui. E ele estava armado. De repente foi um alerta, né, Bate? Foi um alerta, ela queria dar um alerta, queria falar, olha, a coisa está feia, eu acho que vai acontecer algo horrível, algo terrível. E ela não ter atendido esse telefonema, essa ligação, então fica muito em dúvida do que realmente poderia ter acontecido. Porque, imagina isso no lugar dessa menina, né, agora. Porque ela é uma testemunha ocular, ela estava lá, é uma testemunha ocular. E ela imaginando assim, poxa, por que eu não recebi esse telefone? Por que eu não atendi esse telefone? Imagina a consciência dela agora, a dor dela, né? Você tem razão, ela se sente culpada. Ela se sente culpada, é verdade. Uma culpa, né, porque fica pensando, poxa, eu poderia ter evitado tudo isso por causa de uma ligação. Poxa, eu poderia ter atendido. Imagina o peso da consciência, o peso que essa menina está passando, Bate. E apesar de passar por toda essa tragédia, ainda carregar isso, né? A cobertura completa no Jornal da Record.